Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo eu trago pra vocês aqui a minha leitura dessa avaliação aqui, avaliação diagnóstica de entrada de português, AP1101, atendendo a pedidos do canal. Lembrando que aqui não é um canal de português, vou apenas ler, ensinar algumas técnicas aí pra fazer prova que tem muito texto, tá? Então vem comigo aqui, vou soltar a vinheta e você solta o dedão no like aí. Se tá chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu joinha também, compartilha com todo mundo aí da sua sala, da sua escola, certo? Não deixa de ver também aqui os links que fica na descrição, vai ter lá os links para os cadernos aprender sempre do 1 ao 4. Tamo junto, é nóis! Então nós temos aqui um testículo, e falando o quê? Do YouTube? É isso mesmo? Então você dá uma leidinha no título e vai direto pra pergunta. Aqui tem um texto 2, então você quer dar uma leida nos dois textos, mas vamos ver a pergunta primeiro pra você saber do que se trata e saber o que você vai procurar exatamente no texto. Esses dois textos têm em comum o fato de Então já dá pra ter uma ideia, já dá pra ter uma noção, ó. Entre a A e a E. Vamos dar uma voltada aqui no texto pra ver rapidamente. Ó, olha só, já vimos aqui alguma coisa interessante aqui, ó. Já vi a palavra humanos aqui, ó. Em algum lugar aqui, ó. Seu, a base, seu próprio desenvolvimento e interação social com humanos. O Ante Berry mostra pela primeira vez que outra espécie realmente dança música dos seres humanos, espontaneamente e sem treinamento. Boa, vamos ver aqui. Há quanto tempo você tá neste galho? Há dois dias. E esse vizinho? Não, esse ninho, foi você que fez? Sim, estou alugando, tá afim? Alugando um ninho? Que incrível, nunca vi isso. Ué, e como é que você acha que eu ganho a vida? Tchê, estou defasado. Tenho que voltar pro curso. Como ser pássaro nos dias de hoje. Eu alugo a apostila, tá afim? Muito legal, né? Então, realmente, vamos aqui de letra A, os pássaros apresentarem comportamentos considerados humanos, como dançar, dançar e alugar ninhos, né? Vamos ver aqui mais uma aqui, ó. Lê novamente o texto. Há quanto tempo você tá? Para responder a questão abaixo. Muito bem. No texto 2, no trecho X, tô defasado, tenho que voltar para o curso, foi utilizada uma linguagem X, tô defasado, realmente coloquial, né? Não é científica, não é formal, coloquial. Olha o textão aqui, ó. Insônia, infeliz e feliz. Então, tem aí um negócio pra você ler, vai direto na pergunta. Tá lá no Enem, tem aquele textão grande, vai direto na pergunta. Nesse texto aí, no trecho E, a cabeça clara, lúcida, o recurso estilístico de atribuição de características humanas a seres inanimados foi usada para Bom, apontar que a narrativa estava preocupada, que a narradora estava preocupada com a escuridão da noite, evidenciar que a narradora havia despertado de um sonho, indicar que a narradora havia se esquecido do seu número de telefone, mostrar que a narradora estava completamente acordada, revelar que a narradora havia tido uma ideia durante a noite, e a cabeça clara e lúcida. O recurso estilístico atribuído características humanas, clara e lúcida, né? Em seres inanimados foi usado para... Linha 2 e 3, vamos ver aqui. De repente, cabeceira para o meu desespero, são duas horas da noite, e a cabeça clara e lúcida. Vamos lá. E a escuridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a luz da cabeceira, e para o meu desespero, são duas horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ainda arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar às duas da noite. Quem? Quem sofre de insônia, e as horas não passam? Bom, não entendi, não. Cabeça clara e lúcida. Apontar que a narradora estava preocupada, havia despertado de um sonho, havia se esquecido do seu número, mostrar que a narradora estava completamente acordada. Completamente acordada, né? Clara e lúcida. Tardão da noite, ela não estava nem um pouco brisada de sono, não. Estava clara e lúcida lá, despertando a insônia. Isso aí chama insônia, né? Qual trecho desse texto apresenta uma opinião? De repente, os olhos vêm abertos, ainda arranjarei alguém a quem eu possa telefonar às duas da noite. E ainda por cima, com um desses horríveis. Opa, falou de horríveis. Tem uns adjetivos aí. É opinião. Substituto do açúcar. E aqui se posta a luz. Só é isso mesmo. Mais um texto aí, ó. Cadernos, hein? Vamos ler os cadernos. Antes de ler os cadernos, que tal você que ainda não está inscrito aqui no canal, que eu sei que você vem aqui ver o vídeo e não se inscreve. É puta sacanagem, né? Então se inscreve aí no canal enquanto eu... Faço a próxima questão aqui. Vou deixar o meu arroba também, hein? Pra você mandar um direct lá pra mim, lá. É no Frederic Cablan, no Instagram. Tudo bem, mano? Também tem o TikTok, né? TikTok é o mesmo aí. Você pode pegar no Frederic Cablan, TikTok e o Instagram e o Facebook. Você vai me achar em tudo quanto é lugar aí. Cadernos aí. Não sei o que que é isso aí, não. Vai direto pra pergunta, tá ligado? Ó, calma. No último parágrafo desse texto, os travessões foram usados para... Geralmente, né? Travessão é usado pra quê? Pra falar alguma coisa aí de algum personagem. Vamos ver o que é. Destacar um comentário, enfatizar um trecho de uma obra, evidenciar um termo estrangeiro, marcar o discurso direto, ressaltar o significado de uma palavra. No último parágrafo. Último parágrafo. Foram quase três anos de escrever diário. Não me lembro de ter sentido cansaço ou tédio naquelas horas. Não me lembro de algum dia, um só, ter percebido... Ah, ter pensado essa coisa de ter que escrever é meio chato, não é não? Então, aqui no caso, destacar um só. Ter pensado essa coisa de ter que escrever é meio chato, não é não? Destacar um comentário, enfatizar um trecho de uma obra, evidenciar um termo estrangeiro, marcar um discurso direto, ressaltar o significado de uma palavra. Estou em dúvida entre a A e a D, mas eu vou de D, né? Discurso direto aí, geralmente é a fala de alguém, né? Parágrafo. Travessão, no caso, né? Travessão. Travessão. Último parágrafo. Esse aqui, né? Parágrafo aqui, ó. Muito bem. É isso. Vamos pra frente aqui. Mais dois textos aí, ó. O assinalado e o poeta. Tu és louco, não sei o que lá. A chuva cai molha. Vamos ver o que ele tá falando aqui. Apesar de perdi cerem épocas distintas, esses textos se assemelham, pois, aboram os sentimentos de poeta durante a criação da poesia, associam o trabalho criativo do poeta a sentimentos de tristeza, comparam os sentimentos do poeta aos de uma criança, reforçam a exatoção dos elementos da natureza, relacionam a poesia com a melodia das músicas. Vejamos. Ó, a natureza prodigiosa, olha aí. Rica, toda audácia. Tem natureza aqui também? Vamos ver aqui, ó. No mar de solidão, tristeza profunda, mas a cada gota da chuva, cairei a flor na flor, lendo brilhar o novo meu céu, escrevo poesia, escrevo o meu destino, sem medo de errar, como um eterno menino. Não vou deixar a tristeza me dominar, tento por dentro desenvolver minha voz, encontrar, e me preparo para a chegada do algo bom. Me encantando a cada batida, do cada som, minha voz me faz crer, e a música, no fundo, faz meu poema viver, e me faz querer escrever. Olha aí, ó, e cantar. E parar para pensar e tentar entender que poeta vira gente quando alguém consegue compreender que cada letra escrita por sua mão é um pedaço do que faz pulsar seu coração. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Tu és poeta, grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco, mas essa mesma algema da amargura faz-se-te tua alma suplicando a gema rebente em estrela ternura. Vamos ver aqui, não entendi, foi nada aqui. Sentimentos do poeta durante a criação da poesia. Associa um trabalho criativo do poeta ao sentimento de tristeza. Não. Compara os sentimentos do poeta aos de uma criança. Também não. Reforça uma exaltação dos elementos da natureza. Acho que também não. Relaciona a poesia com a melodia das músicas. Bom, eu vou aqui, ó. Aborda os sentimentos do poeta durante a criação da poesia. Ele está falando aí do processo criativo dele, eu acho. Eu vou odiar mesmo. No texto 1, o prefixo I da palavra imortal indica Imortal é que não é mortal. Logo, negação, né? Não é mortal, é imortal. Crítica Hair. Eis que o filme Hair, Hair é um filme, então esse aqui está falando que vai... Está falando de um filme, certo? Então vamos aqui para a pergunta. Qual que é a pergunta? A primeira grande sacada aqui é justamente essa. O termo destacado foi usado para apontar que Teodoro vai a um encontro por um motivo legítimo, argumentar que a relação entre os personagens se baseia nas atitudes espontâneas, defender que a relação de amizade entre os personagens é suficiente, destacar com precisão uma das temáticas abordadas pelo filme, sugerir que Teodoro precisa ajustar sua forma de organizar seus compromissos. A primeira grande sacada aqui é justamente essa. Vamos ter que ler, né? Terceiro parágrafo, não tem jeito, não tem que ler aqui. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Assim, certo dia, Teodoro adquire o primeiro sistema operativo do inteligente artificial. Tal sistema caracteriza-se por ser uma entidade intuitiva a qual, através da voz, é capaz de comunicar-se e interagir, tal como o humano faria. A primeira grande sacada aqui é justamente essa, humanização da máquina. Vamos ver aqui. Apontar que Teodoro vai a um encontro por um motivo legítimo, argumentar que a relação entre os personagens se vazia contantes, defender que a relação de amizade entre os personagens é suficiente, destacar com precisão uma das temáticas abordadas pelo filme. Opa, com certeza, justamente, né? É isso, vamos aqui, mais uma, leia o texto. E aí, meu querido, minha querida, que está assistindo esse vídeo agora, nesse momento, preste atenção no que eu vou falar. Se inscreve e me ajuda a crescer aqui no YouTube, né, mano? Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha, assim você me ajuda, não vai doer, não vai cair seu dedinho. Coloca o likezinho lá, pega o seu celularzinho, clica no coração e ativa o sininho também. Aqui, esse ano, eu vou te ajudar, hein, cara? Vou te ajudar aqui com o caderno do aluno, o novo ensino médio, aprender sempre e tudo mais, hein? Daqui a pouco tem AP pra nós, hein? De acordo com esse texto aí, a personagem Anésia, costuma acordar sempre no mesmo horário, deseja aprender a mexer, no despertador. Não confia em aparelhos eletrônicos, não gosta de acordar cedo, não precisa do despertador pra acordar. Vejamos. O despertador da Amnésia toca todos os dias às sete da manhã. E vão. Em vão. Acorda inútil. Hum. É, não entendi. O despertador da Amnésia toca todos os dias às sete da manhã. Em vão. Ah, entendi, rapaz. Ela acorda antes do despertador e... É, tô rindo aqui bastante porque é muito engraçado isso aqui. Ó, o engraçado. Costuma acordar sempre no mesmo horário, deseja aprender a mexer, não confia, não precisa do despertador pra acordar. Eu acho que é isso, hein? Que ela já tá acordada lá. O negócio desperta às sete, ela já tá lá olhando pro relógio e o bagulho não desperta, né? Porque ela já acordou já faz tempo, né? Eu acho que é isso aí. Vamos ficar assim mesmo. Outro texto aqui, comportamento alimentar brasileiro. Vejamos aí, deve estar falando do comportamento alimentar brasileiro, né? É, esse é o título. Dez, nesse texto aí eu trecho claramente é perceptível que o desenvolvimento da indústria alimentícia exerce papel preponderante. O advérbio destacado foi usado para enfatizar uma ideia, fazer uma denúncia, indicar uma ressalva, ironizar uma prática, promover uma ação. Nenhuma dessas duas últimas fazer uma denúncia também não, enfatizar uma ideia claramente e é perceptível que o desenvolvimento da indústria alimentícia exerce papel preponderante. Indicar uma ressalva. Então, vou aqui, enfatizar uma ideia. Então, claramente, isso aqui é isso e é isso mesmo. Então, eu vou deixar aqui enfatizar a ideia. Claramente. Minha Vida em Marte. Dou esse testículo aí para ler. Vamos ver aqui. Esses textos têm em comum o fato de apresentar opiniões positivas a respeito da filme Minha Vida em Marte. Vamos ver se é opinião positiva mesmo, hein? Muito bom e divertido, ó. Olha só, maravilhoso, hein? Então, é isso mesmo, hein? Apresenta opiniões positivas, hein? Vou nem ler o resto a respeito do Minha Vida em Marte. Comparo a atuação de Gustavo, não sei o que lá, é isso mesmo. Texto 1. A expressão rouba a cena. Foi usada para apresentar a quantidade de cenas filmadas longa, demonstrar que Paulo Gustavo improvisou em cena, fazer elogios à atuação do humorista Paulo Gustavo, mostrar que as cenas foram executadas com muita ação, reforçar que Paulo Gustavo aparece em todas as cenas. Bom, rouba a cena. Rouba a cena é o cara que aparece, né? Aparece. Vamos ver aqui o negócio. Que texto que é? Texto 1. Vamos ter que ler aqui. A função principal de entreter a longa cumpre isso do começo ao fim. Paulo Gustavo rouba a cena e aparece bem mais que o primeiro filme. Porém, não chega a roubar protagonismo da Mônica. Então, não aparece em todas as cenas, não, hein? Vamos fazer outra coisa. Mostrar que as cenas foram executadas com muita ação, fazer elogios à atuação do humorista, demonstrar que Paulo Gustavo improvisou, apresentar a quantidade de cenas. É aqui, ó. Fazer elogios à atuação do humorista. 13. No texto 2 do trecho assim como no primeiro a expressão de sacada estabelece a relação de comparação, né? Assim como... Está comparando, né? Isso não. Vamos continuar direto num vídeo só aqui. Olha só. Já deu aqui 14 minutos. Vamos num vídeo só. Na tacada só. Leia o texto abaixo. Está aqui um quadrinho. Enquanto isso, mano, se inscreve, por favor, que eu chego cansadão, cara. Vou fazer esse negócio aqui por você que comenta aqui nos vídeos pedindo. Então, é para você. É para você mesmo aqui. Grande abraço e obrigado, hein? Sobre esse texto aí, infere-se que o cachorro e o gato estão estudando uma espécie de animais. O cachorro e o gato pensam que são da mesma espécie. O cachorro não conhece animais de outras espécies. O gato considera o cachorro um animal inteligente. O gato não conhece as letras do alfabeto. Vejamos. Cite um animal com letra C. Cachorro. Outro. Cão. Mais um. Cadela. Existe muitos outros animais além de sua espécie, sabia? Chihuahua vale? O cachorro só conhece o cachorro, hein? Cachorro e gato estão estudando. O cachorro e o gato pensam que são da mesma espécie. O cachorro não conhece animais de outras espécies. Só falou cachorro. Mais uma aqui. O cortiço. O cortiço é um livro clássico aí, né? Antigamente você tinha que ler pra fazer a FUVEST. Hoje em dia acho que saiu da lista. Esse texto refere-se a um contexto sócio-histórico brasileiro marcado pela criação dos complexos industriais, pela modernização dos meios de produção, pelo aumento das atrações turísticas, pelo crescimento da classe operária, pelo surgimento das greves dos trabalhadores. Criação dos complexos. Eu vou aqui, ó. Crescimento da classe operária, viu? O pessoal lá do cortiço, lá, trabalha nas fábricas, eu acho. Não lembro, mas eu vou disso aí mesmo. De onde vem os sonhos? Aqui tá explicando, né? De onde vem os sonhos, hein? O objetivo desse texto é informar o tempo de duração dos sonhos, explicar a origem dos sonhos. Leia novamente o texto de onde vem os sonhos para responder a questão abaixo. Nesse texto, a expressão fazer a festa significa agitar o corpo humano, entrar em ação, preparar um festejo, provocar o pesadelo. A expressão fazer a festa. Vou ter que ler pra achar aqui. Fazer a festa. Vejamos. Hum, chefão, cérebro nunca entra em contato, estamos a usar como o cérebro responsável e sentimento, estivado como o sonhar, muito alegre, ficando no pesadelo, duram cerca de horas, explica como eu sou. Parte do racional do cérebro que comanda todo o seu funcionamento, o verdadeiro chefão da nossa cinzenta adormece, assim as outras áreas aproveitam para fazer a festa. Hum. Descreve aqui. Agitar o corpo humano, entrar em ação. Entrar em ação. Leia o texto aqui, ó, menino, tá? Aqui, ó. Vamos ver. Você não acha que deveria levantar? Olha a consciência, saia da minha vida, aqui não tem serviço pra você. Calma, amigo. Ou eu chamo o meu irmão mais velho. Quem é ele? A culpa. Na rua para correr em cinco minutos. Cara, esteja lá. Olha aí. De acordo com esse texto, o gato é curioso, pontual, preguiçoso. O testículo aqui, ó. A forma mais usada no mundo é o ha-ha-ha. Então, tá falando da risada aqui, ó. Na Grécia, aqui, ó. O Akaka é na Indonésia. Tá aqui, Indonésia. Lugar de concha é na praia. Tá aí, ó. O que você gosta de catar conchinhas quando passeia na praia? O que você gosta de catar? Vamos ver aqui. No texto, nada de levá-las para casa? A palavra destacada está no lugar de... Eu acho que é conchas, né? Mas vamos voltar lá na linha 23, ó. 21, 23. Agora você já sabe. Quando for à praia, pode admirar a beleza das conchas à vontade, mas nada de levá-las para casa. Muito bom. Minha cidade. Eu sou dessas casas encostadas, né? Nesse texto, eu liro que identifica com coisas o quê? Simples, né? Muito bom. Aqui, ó. Não basta... Não basta chuva. Raios. Não basta chuva. Raios. Bom, em relação aos cuidados para evitar de atingir por raios, qual é o trecho que apresenta uma opinião do autor desse texto? Não acontece absolutamente nada com quem está dentro. Atraem raios que podem afetar quem estiver em redondezas. Tomar medidas como essas não configura nenhum exagero. É, acho que é a opinião do cara aqui, ó. Nenhum exagero configura aqui. Muito bem. O trecho como? Eles têm grande massa e material metálico. O conjunto destaca, destacado, introduz uma circunstância de condição. É, a condição, né? Como eles têm isso aqui, tem grande material metálico. Vamos ver aqui. Linha 10 e 11. Vamos ver aqui, ó. Lado de fora, durante a tempestade, é perigosíssimo. Como eles têm grande massa de material metálico que conduz eletricidade, atrai raios. A causa e efeito. A causa. Tem a massa de metal, o efeito atrai raios. Eu acho que é isso, né? Causa e efeito. Comparação, é isso mesmo. Depois, não esquece de comentar aqui, cara, quantos eu acertei, né? Porque esse aqui, eu não sei português, eu não sei de nada de português. Vamos ver aqui, ó. Zé Lelé. Aí, ó. Quadrinho aí, o cascão. Muito bom. Nesse texto, a expressão tá se moiando todo. Exemplo de linguagem, culta, jornalística, literária, regional. Tá se moiando todo. Regional, né? O cara é meio do mato aí, o Chico Bento. Nesse texto, o efeito humor está no trecho. Ei, primo. Pro que você não abre esse guarda-chuva? Tá se moiando todo. Não. O que é? É um guarda-sol. Ah. O humor desse... É um guarda-sol, né? É isso mesmo. O humor tá justamente nisso, né? O cara... Guarda-sol não serve pra guarda-chuva. É muito engraçado. Tô rindo pra caramba aqui. É muito engraçado. 26, hein? A menina foi visitar a avó no campo. Piada. A avó tinha crianças enormes de aves e a menina que morava na cidade ficou encantada e de repente, passeando pela fazenda da avó, ela viu um pavão. Voltou correndo pra casa e toda alegre avisou a vovó. Vovó, vovó, uma de suas galinhas está dando flor. No trecho, vovó, vovó, o uso da exclamação sugere entusiasmo. Com isso, finalizamos a provinha de português quando tem 21 minutinhos, hein? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Essa daqui foi a correção. Correção não, né? Leitura e dando a minha opinião sobre as respostas aí. O que eu acho que é. Da P1101. Espero que você tenha gostado. Você que comentou querendo essa prova está aí pra você em homenagem. Enquanto, em troca disso, você se inscreve e compartilha. Grande abraço. Até a próxima.